E depois de duas décadas, a gripe aviária volta a ser uma ameaça à produção brasileira. Nossa equipe em Brasília esteve hoje no Ministério da Agricultura e Pecuária para saber quais ações a pasta está tomando em relação à doença. O Ministério da Agricultura iniciou na semana passada a campanha da influência aviária aqui não. Por quê? O Brasil é o maior produtor mundial de aves e o maior exportador. O risco de influência aviária é muito associado a aves migratórias. Então é um risco já muito bem identificado. Ocorre quando as aves migratórias vêm do hemisfério norte para o hemisfério sul. Isso ocorre tradicionalmente nos períodos de dezembro a maio. Então o risco real e imediato que nós temos para fazer um plano de contingência e evitar a entrada da influência aviária nas produções comerciais no Brasil se estende até maio. Por que isso é relevante nesse período? Porque essa influência aviária que está ocorrendo ao redor do mundo atacou severamente granjas comerciais no hemisfério norte. Então a nossa preocupação é que essa influência aviária chegue na produção comercial brasileira. Houve casos na América do Sul, em aves silvestres, nos países que estão depois da cordilheira. E, mais recentemente, num caso no extremo oeste, lá perto de Cochabamba, na Bolívia. Até o momento nós não tivemos nenhum caso positivo de influência aviária, de alta patogenicidade no Brasil. Nós temos uma rede de vigilância ativa do Ministério da Agricultura, que conta com o apoio dos médicos veterinários dos órgãos estaduais, em conjunto ainda com outros órgãos da administração pública. Cito aqui o IBAMA, o ICMBio, inclusive até o Ministério da Saúde. Os produtores são muito bem estruturados com a sua produção, com as suas medidas de biossegurança. Todos já estão alertas e conscientes, porque nós temos um plano de contingência. Já estamos preparados para lidar com isso. É bom lembrar que o laboratório de referência de diagnóstico da doença na América Latina é o laboratório do Ministério da Agricultura, em Campinas. E os produtores estão alertas e conscientes de ter uma vigilância ativa da circulação de aves próximas, se identificar qualquer risco comunicar, da sua própria produção comercial, da entrada e saída de funcionários nas granjas, do TUA, higiene dos materiais. Então, a produção comercial está muito bem mapeada o risco e sabe as medidas que devem ser tomadas. E aí